NÃO VAI FAZER AQUELE NEGÓCIO RIDÍCULO COM OS BRAÇOS, EINH! O QUE É ISSO? PIMBULÃO! 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 Lambda 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 Nerds! Começamos agora mais um Nerd Office! Sob um oferecimento da Nerd Store! Que tem camisetas, livros e produtos nerds de qualidade! Essa semana temos uma promoção imperdível! Para com essa merda cara! O que é isso? É cara, para com isso! Parece um imbecil! Para com isso caramba! Tá bom cara, eu paro! Toma! Perguntinha da semana! O que falta na Nerd Store? PIMBULÃO! 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 PIMBULÃO!